Olá meus amores, tudo bom? Gente, que alegria de estar aqui! Olha eu aqui no YouTube com vocês de novo Gente, com muita alegria meu coração vem dizer que o nosso ano 2020 vai ser recheado de conteúdos aqui no nosso canal Então, o que você já vai fazer? Se inscrever aqui, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que vai entrar aqui para vocês e nós vamos ter muito conteúdo, louvor, vamos ter palavras, vamos ter tutoriais vamos ter vlog, vai ter de tudo aqui para vocês, mas eu queria começar já aqui adorando a Jesus, agradecendo ao Senhor porque nós voltamos e vai ter muita novidade esse ano, aguardem, esperem aí e gente, essa canção foi uma canção que foi escolhida por vocês lá no Instagram, você que já não nos segue ainda agora vou deixar aqui e na descrição embaixo para você nos seguir no Instagram, Catarina Santos Oficial lá eu fiz um enquete de perguntas com que canções vocês queriam ouvir aqui e vocês escolheram muito essa canção que é uma canção linda, tua presença do Paulo Neto e nós vamos adorar Jesus aí com vocês agora então é isso hein, que Deus abençoe e vamos que vamos Entra no quarto e fecha o tom Chegou a hora de falar com Deus Glória o joelho e sinta a presença Que toma todo este lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Sinta a glória do Pai Sinta a glória do Pai Não te perdi Sinta a glória do Pai E as batidas no teu coração acelerar Ele me estraga no secreto das leis Sinta a glória do Pai 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 Sinta a glória do Pai